Pois é, pessoal, vamos falar sobre um caso aqui que é curioso e que pode gerar muita controvérsia entre filmes, né? Um filme de 2019 tinha uma atriz no trailer que depois não aparecia no filme. E daí os fãs dessa atriz, a Ana de Armas, processaram a empresa que fez o filme, porque eles compraram o filme, queriam assistir o filme, achando que a atriz estaria no filme, porque virou o trailer, só que a atriz não estava no filme. No final das contas foi cortado, a cena que ela aparece faz parte do trailer, mas à medida que o filme foi filmado, foi construído no final, acabaram cortando a cena dela e ela não aparece no filme. E aí, o que você acha? Realmente tem razão? O trailer é um contrato do que você vai esperar com o filme? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Giorgio Rosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o filme chama-se Yesterday, é uma comédia romântica de ficção engraçadinha. A ideia do filme é que ela se passa no mundo e que não houve os Beatles. Os Beatles não existiram, então o resto do mundo é tudo igual, mas os Beatles não existiram nesse mundo. E aí tem um rapaz, esse rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele, ele é interpretado pelo Rimesh Patel, ele interpreta Jack, o nome do cara, é um músico falido e que... Só que ele se lembra, ele por algum motivo sabe das músicas dos Beatles, então ninguém mais no mundo sabe, os Beatles não existiram nesse mundo, mas ele sabe todas as músicas dos Beatles. E aí, lógico, ele começa a fazer sucesso pra caramba, porque são músicas muito legais, as pessoas se amarram e coisa e tal. Então isso daí, não tem... é um filmezinho bestinha, coisa e tal, ele tem um par romântico e coisa e tal. Em determinado momento aqui do trailer, esse aqui é o trailer do filme, eu não posso tocar o trailer porque mesmo o trailer, se eu tocar, acaba tendo copyright strike aqui no meu vídeo. Mas enfim, é uma comédia romântica, ele tentando mostrar pros familiares dele, ele ficando famoso e coisa e tal. E aqui nessa cena, ele vai num programa e a Ana de Armas aparece aqui do lado dele, ela não fala nada no trailer, não faz nada, ela só tá ali como se fosse uma outra convidada do programa e coisa e tal. Só que existem pessoas que são fãs dessa moça, dessa atriz, Ana de Armas, eu confesso pra vocês que eu nem conhecia ela, mas o pessoal é fã dela, então muita gente parece alugou o filme pra ver essa cena dela ali. E no final das contas, no corte final do filme, essa cena sequer foi incluída, né? Então aparece no trailer, não aparece no filme. E isso não é a primeira vez que acontece isso, né? Já houve várias histórias de trailers cuja cena que tá no trailer acaba não estando no vídeo, no filme. Por vários motivos, né? Alguns, por exemplo, o pessoal lembra aqui um caso aqui dos Vingadores Guerra Infinita, eles alteraram o trailer pra não contar um trecho da história. E aí, como é que fica? Porque pode ser isso, né? Você pode dizer que, na verdade, eles botaram essa cena aqui pra não entregar alguma coisa da história do filme, né? O trailer, afinal, não pode virar spoiler, né? Não pode ser uma... Entregando qual é a lógica do filme. Então, de repente, por um lado, pode ser justo você modificar alguma coisa no trailer pra não tirar a surpresa do filme final. Por outro lado, o quanto que o cliente final tem o direito de esperar no filme aquilo que tá ali naquele filme, no trailer, né? Enfim, resumindo, o trailer é um contrato, isso faz parte do contrato do filme. E isso daí é uma coisa que é questionável, né? O que o pessoal alega, o pessoal do filme, é que essa cena aqui era uma cena solta. A Ana de Armas, ela participaria, que é quase um quêmio, né? Era uma participação especial dela, um quêmio, né? Ou seja, ela aparece ali só e não participaria do filme. Ela não faria nada significativo no filme, né? Então, assim, o fato de ser cortada a cena não quer dizer muita coisa em termos de história. A história continua sendo a história que o pessoal queria aqui. Só que aí esse grupo entrou na justiça e o juiz aceitou o pedido dele. Ele ainda está em julgamento, não se sabe qual vai ser a indenização, o que vai acontecer aqui. Mas isso levanta um alerta, né? Porque, como a gente falou, isso é uma prática comum de muitos estúdios, né? E até por quê? Porque muitas vezes o trailer tem que ficar pronto antes do filme completo. Você faz a divulgação do filme através do trailer, o filme completo vai ficar pronto mais adiante. Então, muitas vezes, às vezes, muda mesmo a coisa, né? Ao longo do processo de produção, você corta pedaços, inclui outros pedaços e etc. Então, até que ponto que isso daí é realmente uma coisa importante, né? Veja, eu concordo que se fosse um papel que no trailer desse a entender que é um papel muito significativo naquele filme e daí você vai no filme e aquele papel nem existe, talvez fosse alguma coisa realmente significativa, né? Fosse algo que está quebrando aí, está iludindo as pessoas. Agora, a mera presença de uma pessoa, de uma atriz no filme, pois é, a questão toda é essa, né? Até que ponto que passa a ser doloso, que passa a ser uma maldade isso daí, né? Quer dizer que as pessoas que compraram o filme queriam só ver a atriz? Mas isso não faz muito sentido, porque se você quer só ver a atriz, você tem um monte de vídeos por aí, né? Eu nem sabia que era uma atriz tão conhecida, essa Ana de Armas e coisa e tal, mas enfim, o pessoal reclamou disso daí. O que você acha? Você acha que o trailer é um contrato? Se o filme não tiver cada pedacinho do trailer, então está errado, está enganando, é fraude e coisa e tal? Pois bem, pois é, eu não sei. Eu acho que isso aí é só quando realmente o trailer engana quanto à natureza do filme. Eu acho que se for alguma coisa menor, uma participação especial, na minha visão, tá? Essa é a minha opinião. Confesso que eu não sei qual seria o resultado final disso daí. Mesmo na ética libertária, não dá pra saber, porque como eu digo, na ética libertária vale o valor do contrato, né? Você faz um contrato, você tem que obedecer aquele contrato que foi feito. Mas o trailer é pra dar uma descrição do que é o filme. Não é uma literalmente pedaços do filme, né? Não precisa ser literalmente pedaços do filme. Então não dá pra entender se o trailer é de fato parte do contrato pra você assistir o filme. É uma coisa menor, tá? Eu concordo, né? É aquela coisa também... Uma outra coisa que você pode ver nisso daqui é um certo exagero no uso da justiça, né? Há pessoas... Pô, ah, você comprou um filme achando que ia ter uma atriz, não tinha atriz. Não, vamos combinar, né? Não é a coisa assim mais trágica do mundo, né? Imagina se o filme é uma coisa legal. O filme deve ter lá os seus méritos por si próprio, né? Comprar um filme só para ver uma atriz é meio questionável. Enfim, eu não sei o resultado final disso daí. Eu achei curioso isso daqui, porque mesmo na ética libertária não tá muito claro pra mim se o trailer é parte do contrato ou não quando você decide ver o filme, né? E, lógico, você pode também imaginar que a questão do que o trailer é feito antes do filme, isso poderia ser resolvido facilmente. Se você tivesse um disclaimer na cópia do filme, dizendo, olha só, a atriz fulana de tal que apareceu, ou a cena tal que apareceu no trailer em tal posição, não foi incluída no filme final, né? De novo, me parece uma coisa tão pequena, um detalhezinho, parece que o pessoal realmente tá correndo atrás de arrumar confusão na justiça. O pessoal tá cada vez com menos coisa pra fazer hoje em dia, fica cada vez querendo arrumar confusão por cada detalhezinho que, sinceramente, não me parece significativo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.